Já estamos de volta, nesse bloco você vai conferir quadro novo, é isso mesmo, e tem também muito mais conversa com ele, Maurício Meirelles. Legal. Pô, nome de jornalista, né, cara? Maurício Meirelles. É, Maurício Montoriano Meirelles, são três M's, cara. Montoriano. Mas você fala, nossa, é chique, não é romeno, o país mais pobre da Europa. É legal. Mas se você falar que é da Europa, eu já acho que é melhor. É, sou meu nome europeu, da Grécia, que tá em crise. Tudo bem, é europeu. Você acha que o stand-up veio pra ficar, vai entrar num hábito brasileiro de assistir o stand-up? Você perguntou pra pior pessoa do mundo, sabe por quê? Porque eu sou conhecido no meio do stand-up como um cara paranoico, porque eu sempre acho que o stand-up vai acabar. Eu sempre acho que o dinheiro que eu tô ganhando, a receita vai chegar do nada e me tirar, e minha mulher vai estar namorando você amanhã. Tipo, eu sempre acho tudo pior, assim, eu sou o cara mais pessimista do mundo. Inclusive, eu acho que eu vou sair do CQC depois dessa entrevista, porque eu sou pessimista. Mas assim, eu acho que ele veio pra ficar. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu acho que as pessoas, elas, sei lá, elas se vestem porque tá na moda, certo? Elas cantam Michel Teló porque tá na moda, mas ninguém ri porque tá na moda, porque risada é uma coisa instintiva. Então, enquanto você tiver pessoas que se reinventam, renovam essa risada acontecer, com certeza o gênero vai durar a vida inteira. Depende da gente. Quem vai fazer o stand-up acabar são os próprios humoristas. É a minha teoria. Você lançou um livro, né? Lancei. Pô, devia ter trazido, né? Não tem problema, cara. Você manda por correio pra gente. Manda por correio. É um ótimo calço de cama. Ele é ótimo. Chama-se o stand-up virar esse livro. É um livro... O que que é? Durante muito tempo eu escrevi no blog. E muito texto eu não uso no palco. Porque o palco é um trabalho, assim, muito complexo. Você faz uma piada, escreve, chega na hora do palco, não funciona. Você muda a vírgula, vai de novo. É muito diferente da parte escrita e a parte falada. Tem entonação, olho, aquela coisa toda. Mas teatral. Então, muitos dos textos que eu não escrevi, que eu não usei no palco, eu resolvi compilar no livro. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um show de stand-up em livro. E tem do começo ao fim como se fosse uma apresentação minha. Então, as pessoas, elas mandam a risada por e-mail. Eu fiz uma... Exatamente, um show em stand-up em livro. Então, são várias crônicas minhas e tal. Pô, tá vendendo bem pela EDI ouro. Tá legal, cara. Bacana. Agora, com o CQC, tá tudo vendendo bem, meu. É verdade. Eu não sou um bosta, eu sei que esse é bom. Cara, chegou a hora de levar a bronca. É isso mesmo, o Cala Boca e Escuta é o nosso novo quadro, onde as pessoas levam bronca de pai e mãe desconhecidos. Vamos lá? Vamos lá. Cala Boca e Escuta. O que a gente espera de jovem, meu amigo, é o seguinte, que eles tenham a consciência que, da maneira que eles caminham, né? Nas drogas, na prostituição, isso que a gente não quer para os jovens, né? A gente quer uma juventude sadia, bonita, né? Uma criançada aí, toda a vida pela frente, para não se extravasar, entendeu? É isso que eu desejo na juventude de hoje. E aqueles que são mais idosos também, né? Que se envolvem ainda com muita coisa do mundo aí, que tem a consciência para ser feliz. Tá bom? Tá jóia? E tudo de bom aí, tudo de bom para a juventude nossa aí, que tem a consciência da gravidade da vida aí, né? Tá ok? Viu? Como é bom não levar bronca? É, eu tô meio mal, assim. Você leva muita bronca, cara? Você quando era criança... Só dela, só dessa pessoa, hein? Não, leva, leva bronca o tempo todo, eu levo bronca, cara. Eu já trabalhei em muitos lugares, o fato de você trabalhar e levar bronca é... Falar em trabalhar em muitos lugares, antes do CQC, em TV, rolou para você também o Legendários, não foi? Trabalhei durante dois anos lá. O Clóvis. Eu fazia o Clóvis Clichê. Na verdade, assim, eu era redator do programa. Durante dois anos eu fui redator do programa. O que um redator faz um programa como o Legendários? Porque a gente faz uma bagunça que ninguém faz nada. Não, eu trabalho muito difícil, eu escrevia todas as falas do Mionzinho, né? Você vê que... Não, assim, ó. O que ele fala? Não, a gente... Cara, eu participei da concepção do programa, né? O Mion, ele chamou eu, o Léo Lins, que hoje está na Guaretagem, aqui da Band também, e a Mel Maher, que é uma outra comediante de stand-up. Então a gente foi, a gente fez uma cúpula de redatores de stand-up para escrever o programa. Então, escrevi o Vale a Pena Ver Direito. Para ir para o CQC, foi importante essa participação no Legendário? Sensacional, porque eu acho que foi minha primeira participação efetivamente com televisão. E você sabe, você trabalha com TV, você sabe que tem um mundo de coisas, de burocracia, de pedido, de ir atrás da situação. Tem muita parte chata. Muita parte chata. As pessoas acham que ia ter parte só legal. É, ter o cuidado com o patrocinador, ter aquela coisa toda. Então, assim, eu aprendi a fazer TV, o lance de você ser objetivo, o lance de você... Eu era publicitário. Era uma linguagem diferente. Então eu já comecei, acho que, minha carreira entendendo um pouco o que é humor, né? Para a massa, né? Porque publicidade, você vai falar de margarina para um milhão de pessoas. Não vai falar para dez, entendeu? Um milhão não, 180 milhões. Então, aí eu fui para a Record, que é uma emissora totalmente massificada, povão, o Legendários era Sábado à Noite. Aí, para o CQC, eu já fui com essa linguagem, já... Então, para mim, foi muito mais fácil do que eu começar do nada e entrar no programa, entendeu? Legal. Você é um cara que a gente pergunta, você fala e fala mais que a gente quer. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Meu terapeuta adora isso. Ele não trabalha, eu só fico falando. E ganha o dinheiro dele, né? 150 reais. A gente tem um quadro aqui que quem senta comigo no sofá fala para a Carima também. E quem sentou foi um cara muito especial. Vamos ver? Vamos ver. E quem vai sentar do meu lado, além dessa coisa linda e maravilhosa, é um cara que adora bichos. Vamos conversar com o doutor veterinário, Marcos Massal. Por que ser veterinário? Veterinário eu sempre quis ser, né? Eu nasci no interior. Eu sempre vivi em contato com animais, assim. Então, sempre gostei. E poder ajudar, assim, sempre foi uma coisa muito boa, né? E veterinário pode ter um bicho predileto? Tipo, ah, eu gosto mais de cachorro, de gato ou não? Porque geralmente quem gosta de cachorro não gosta de gato, né? É. Veterinário, para atender, não. Mas todos têm preferência, né? Qual que é a sua? Eu, particularmente, gosto muito de gato, né? Porque o gato, eu moro em apartamento. Então, é um bichinho de tamanho perfeito, assim, para apartamento, né? Mas eu adoro cachorro também. É verdade esse lance de que o cachorro ou o animal pega a personalidade do dono? Isso realmente acontece? Eu acredito que sim. O cachorro, ele convive muito, ele percebe muito dos hábitos, né? Do animal. Ele acaba assimilando alguma coisa, com certeza. Qual que é o benefício para uma pessoa de ter um animal de estimação em casa? A mudança de vida total, né? A pessoa que não gosta de animal é uma pessoa bem mal-humorada, normalmente. Bem antissocial, né? A pessoa que gosta de cachorro pode perceber. É completamente diferente, né? Agora, geralmente, o problema, quando a pessoa tem cachorro em casa, por exemplo, é o xixi, né? Que faz o xixi no lugar errado, né? Qual que é a melhor forma de você mostrar para o cachorro que ele fez errado? Não é batendo, né, doutor? Não. Só falar com a voz bem firme, bem brava, assim, ele já percebe. Na segunda vez, não precisa nem gritar. Só olhar para o cachorro, ele já sabe. O cachorro percebe, aprende, assimila muito rápido. Abração, Marcos Massal, um cara que gosta muito de animal, veterinário, muita gente boa. Ele vai me adorar. É. Você tem algum animal de estimação, alguma coisa? Já basta eu. A minha mulher tem, eu. É, exatamente. E ela cuida bem de você, cara? Mais ou menos, né? Ao invés de tomar uma bronca, você vê que não está tão bem. Cara, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com muito mais. Para um rápido intervalo, mas já a gente volta com muito mais.